Graças a Deus foi tranquilo. Tivemos no domingo só uma perturbação do cego público. Aquele indivíduo que liga seu som no respeito dos demais, os vizinhos, insiste em perturbar os vizinhos. A polícia militar vai e orienta o local, mas tem uns ainda que não acata. Essa acaba desobedecendo. E antes que há a necessidade de aprender o som do cidadão, ele também foi encaminhado junto para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. É justamente isso que eu ia perguntar para o senhor sobre como é o trâmite da polícia militar nessa questão de perturbação de sossego. Primeiro chega-se, faz a notificação, aí caso não haja o respeito, faz a apreensão, é assim que funciona? A gente pede que a pessoa também se identifique para que ela seja vítima da ocorrência. Muitas vezes a pessoa fica com receio de não ser vítima da perturbação, mas é de suma importância porque se torna uma ocorrência um pouco meio sem efeito, né? Porque quem que é a vítima da ocorrência? Então muitas vezes a guarnição solicita que o denunciante se identifique para que pegue mais peso, né? Aí para lavrar o boletim de ocorrência, prender o som e conduzir o cidadão para a delegacia. E é importante destacar sempre que perturbação de sossego não é só após as 10 horas, como tem aquele famoso ditado, né, senhor? Não, em hipótese é alguma. A perturbação não tem horário. Desde que, dentro das 24 horas, se tiver o cidadão sentido perturbado, que seja só automotivo, seja residencial, pode entrar em contato com a gente, a pessoa se prontificar, registrar a ocorrência, a gente vai registrar, vai tomar procedimento. E justamente isso, mais uma vez, sempre vale frisar que na perturbação de sossego, o denunciante é necessário essa identificação, né, senhor? Para ter mais peso a ocorrência, né, porque a pessoa, ela tem mais peso porque ela representa o cidadão, né, havendo, no caso, o suspeito, e ele vai sofrer sanções devido a isso aí. Agora, qualquer coisa, é só acionar a Polícia Militar, que estão prontos aí para atender a população, seja perturbação ou qualquer outra ocorrência que venha acontecer. Com certeza. Estamos aí de prontidão 24 horas, né, e disponibilizamos o telefone 99710-038. Estão prontos. É só ligar, a polícia vai dar resposta.